O talento do Zezinho é realmente impressionante. Tá querendo levar ele pra casa, Vitória? Vai lá, vai! Vai lá, vai! Olha também da salsicha, acho ok? Isso aí, né? Vai lá, vai! O que vocês estão fazendo? É isso aí! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí